Acho que a primeira questão seria entender um pouco desse conceito e contextualizar para quem está nos ouvindo o que é uma due diligence de direitos humanos, porque due diligence nada mais é que uma auditoria, analisar documentos, examinar, mas o que uma due diligence de direitos humanos se difere das demais? Todo mundo sabe o que é due diligence no nosso mercado pelo menos, mas ninguém sabe o que é uma due diligence de direitos humanos, nunca ninguém tinha feito, então realmente foi um caso muito desafiador, a gente cumpriu esse caso durante um ano inteiro, a gente trabalhou nele para ao final apresentar um relatório de recomendações para esse banco e de reconhecimentos também do que esse banco já tinha feito até ali, então pessoalmente e profissionalmente também para o escritório foi uma realização incrível. Falando um pouco sobre as diferenças, acho que uma delas eu já falei, primeiro due diligence todo mundo faz, todo mundo sabe o que é, você sabe fazer, todo advogado de societário por exemplo sabe fazer uma due diligence, são famosas as due diligence em contratos de M&A, de fusões e aquisições, então tem um certo padrão ali, hoje em dia até tem softwares, tem agora mais recentemente algumas inteligências artificiais, que conseguem fazer due diligence societárias, contratuais, etc. Então a primeira diferença é essa de forma de fazer, a due diligence tradicional de casos societários por exemplo, todo mundo sabe fazer. Uma outra due diligence que todo mundo sabe fazer, que atua nessa área, a due diligence imobiliária, você sabe o que você tem que olhar, você sabe para onde ir. Agora uma due diligence de direitos humanos, você não tem inicialmente nenhum referencial, naquela época pelo menos a gente está falando do começo da história do escritório, 2015, naquela época nunca ninguém tinha feito uma due diligence de direitos humanos, pelo menos não aqui no Brasil, né, e a gente tinha que desenvolver essa metodologia, né, então essa é uma grande diferença, né, num primeiro caso você parte de um padrão de mercado, que as pessoas geralmente fazem há décadas, e num segundo caso você tem que inventar esse padrão, você tem que partir do nada. E uma segunda diferença é que uma due diligence contratual ou societária, ela vai olhar para o cumprimento de determinadas regras que estão positivadas no nosso ordenamento brasileiro, né. De outro lado, uma due diligence de direitos humanos não vai olhar só para as regras que estão positivadas no ordenamento brasileiro, ela também vai olhar para regras de direito internacional, inclusive para soft laws, às vezes, vai olhar para princípios internacionais, para princípios de direitos humanos, para tratados de direitos humanos, para declarações de direitos humanos, Então a fonte da checagem é uma fonte bastante diferente. Então acho que essas são duas diferenças essenciais, existem outras que a gente pode comentar ao longo da conversa também.